Rafael Moura dos Santos era um jovem de 25 anos, morador do bairro Cangalheiro. Na tarde de domingo, ele saiu de casa na companhia de apenas um amigo para tomar banho no rio Itapecuru. Segundo informações de familiares, Rafael tinha esse costume e sabia nadar. O amigo que estava com ele no momento informou a família que Rafael tentou atravessar o rio e não retornou à superfície. Sempre o costume dele é banho no rio. Aí quando foi umas 8 horas da noite, isso foi umas 4 e meia que ele desapareceu. Umas 8 horas da noite foi que ele veio avisar lá em casa. Aí mandou uma sobrinha dele avisar lá em casa que o Rafael tinha se afogado. O corpo foi encontrado pelo tio quase 24 horas depois do ocorrido. Auxiliares de perícia da Polícia Civil de Caxias estiveram no local para retirar o corpo e com a ajuda de dois bombeiros militares, transportaram até o veículo do IML. Aparentemente não tem nenhum sinal de violência no corpo, o pessoal, os populares estão questionando aí sobre uma possível causa de homicídio, mas até agora não. Depois da necrópsia feita é que vai precisar. Agora visivelmente não tem nenhuma marca de perfuração, certo? E está com o pescoço um pouco mole, o pessoal também questionaram aí, mas isso vai ser detectado lá na necrópsia. Obrigado. Obrigado.